Homem não lava a louça e nem limpa a casa. Ah, mas pra ficar comigo, a mulher tem que beber a bebida que eu quero. Só fico com mulher que se cuida, meu. Imagina só, 100 mil no meu dente, não vou ficar com qualquer uma. Mulher gosta de homem alfa. Mulher gosta de homem sigma. Mulher gosta de homem... Já deu de coach de relacionamento, de estilo de vida ou qualquer coisa que transforma a nossa vida no inferno. Hoje, Dia das Mulheres e ainda somos obrigadas a ver-se os conselhos vestidos de dica. Que nesse mês de março, em que se reflete o Dia das Mulheres, possamos cada vez mais comemorar avanços. Data pra reforçar a nossa luta por direitos, igualdade, respeito e vida. Dia pra lembrar que as mulheres são lindas pra ir pra qualquer rolê sem serem importunadas. Libras pra focar nos estudos e carreira e não serem julgadas por suas escolhas. Podem empreender, cuidar dos filhos ou simplesmente não ter. Serem líderes fortes, corajosas. E ó, vocês homens muito específicos, lembrem-se. A mulher primeiro precisa querer vocês, viu?